E na casa toda tem que sair não envolverkov Qual será a melhor hour na cara delas? Vai, 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 e tem uma copa, Thales, então, dáactive, vem E na casa toda tem que sair não esqueça de receber E na casa toda tem que sair está nojar, e não quer sair não vai Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.